Ter meta não funciona. No início do ano você fala que vai pra academia e dá dois meses e você não aparece mais lá. Você coloca 300 coisas na sua listinha de fim de ano pra você cumprir naquele ano e acaba não fazendo nenhuma delas, ou nem cinco pelo menos. Tô errada? Olha, eu não tô aqui pra te julgar e sim pra te ajudar. Então fica aqui até o final desse vídeo comigo, porque você vai entender como você vai mudar o seu estilo de vida nesse ano sem precisar escrever nenhuma meta. E se você já escreveu, rasga o papel e vem com a Mandinha. E aí, gente? Tudo bom com vocês? Amanda Souza aqui. Seja muito bem-vinda ao meu Cafofo. Quem sabe o que vai dar o vídeo? Meu Deus! Aqui você aprende a desenhar o seu lifestyle pra viver com liberdade. Mas já vamos para o assunto do vídeo de hoje, que é sobre metas, como que você não vai fazer metas nesse ano e mesmo assim vai alcançar aquilo que você deseja. Primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que meta para pessoas medianas é aquilo que você vai alcançar e você vai parar ali. Então pra você, que eu tenho certeza que é o meu seguidor querido do meu coração, você é uma pessoa que é exponencial. Então pessoas exponenciais que é acima da média não precisam de metas. Meta você tem que levar como algo que é piso, quando você vai pisar pra poder alcançar coisas maiores e não como tetos. Se você enxerga uma meta que você quer alcançar, como por exemplo, vamos dar exemplos pra melhorar a comunicação. Perder 5kg nesse ano. Se você quer perder 5kg nesse ano, se chegar no final do ano e você conseguir cumprir essa meta, pessoas medianas vão levar isso como apenas uma simples meta. Alcancei 5kg, pronto, agora vamos voltar a comer tudo que eu comi. A pessoa exponencial não apenas perde os 5kg, mas ela mantém um estilo de vida saudável. Todos os dias ela come saudável, todos os dias ela faz exercício. Então você percebe que não é só sobre perder 5kg e alcançar essa meta, mas sim viver um estilo de vida saudável. Viver um estilo de vida onde você vai cumprir as suas metas todos os dias. Não é só aquela simples meta com aquele prazo que tem e pronto. Deu pra pegar? Ó, vamos ver aqui dentro do meu template do Notion, que eu utilizo ele, pra você ver como é que eu faço as minhas metas, entre aspas, tá? Porque eu não chamo de metas, eu chamo realmente de objetivos que eu quero alcançar na minha vida. Nessa página aqui, que na verdade, se você quiser, você pode pegar o template comigo lá no Instagram, é só me chamar lá. Eu uso o método Getting Things Done. E esse método, na verdade, ele fala pra você colocar objetivos na sua vida que possam ser cumpridos em um ano, em até dois anos. Então, coisas que eu quero alcançar, a pessoa que eu quero me tornar em até dois anos, eu coloco aqui os meus objetivos. E dentro dos objetivos, você pode criar projetos, né, pra você alcançar esse objetivo. Então, as metas nada mais são do que os projetos que eu vou alcançar, que eu vou cumprir dentro do prazo. Então, por exemplo, aqui eu vou entrar na página de objetivos pra você entender. Ó, aqui a gente tem o status, que vai acontecer em andamento, em breve, concluído ou cancelado, o seu objetivo. Aqui no início, eu já coloquei assim, ó, insira aqui os objetivos que você quer alcançar em até dois anos, e é pra revisar semanalmente. Pra que você tenha tudo alinhado semanalmente. E botei até um versículo pra sempre me lembrar disso, que eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, vamos colocar um exemplo aqui, as três esferas que eu falei pra você. Se eu quero transformar a minha vida nas três esferas, corpo, alma e espírito, vamos colocar aqui no corpo, então, manter a saúde do corpo. Já tinha até colocado. É um objetivo que eu quero, é manter a saúde do corpo nesses próximos anos. Posso colocar um status em andamento. Aqui você vai ver que vai ter uma relação aqui com os projetos. Então, caso você possa, caso você queira criar um projeto que faça você alcançar esse objetivo de manter a saúde do corpo, como, por exemplo, fazer pelo menos meia hora de caminhada todos os dias. Ou, um projeto, fazer academia pelo menos três vezes por semana. Ou, ir na minha aula de dança pelo menos três vezes por semana. Aqui a prioridade, eu coloquei um, dois e três. Pra mim, manter a saúde do corpo é prioridade essencial. Você também pode relacionar aqui com as próximas ações. Então, quais que são as próximas ações que eu vou tomar referente a esse objetivo. E também relacionando aqui a visão de vida, né? Eu vou voltar na página de projetos pra você ver como é que a gente pode relacionar. Então, eu volto aqui em Horizontes do Foco e vou voltar aqui em Projetos. Aqui também é uma tabela, onde eu posso ver qual que é o projeto, lançar curso tal, aprender inglês, curso de YouTube. Qual que é o tipo do projeto, se é algum curso, se é um projeto pessoal, se é prestação de serviço, etc. Você pode adicionar aqui também. Só escrever aqui. Aqui você pode colocar o progresso em andamento, concluído, cancelado ou em breve. Desinvetante e violeta. Desinvetante e blá 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 blá. É o cara da Supercântida que está parado na sua rua. Por favor, me ajuda, senhor. Aqui sim você pode colocar no campo da recorrência, ó, que eu disse pra você. Se aprender inglês é um projeto que você quer recorrente, ou seja, todos os dias você vai cumprir uma pequena ação pra alcançar isso, então você pode selecionar essa coisa aqui. Se ele for um projeto único, que tem um prazo pra acabar, que você vai fazer só uma vez, daí sim, por exemplo, o lançar curso tal, eu quero lançar ele só uma vez e pronto. Se for um curso que eu vou lançar e vai ser recorrente, vou lançar várias vezes, posso colocar como recorrente. Pode colocar também o projeto como prioridade, o prazo dele, as próximas ações referentes a esse projeto. Então eu vou colocar um exemplo, eu vou preencher essa tabela como se fosse um exemplo pra você entender realmente como é que seria, tá? Então vamos lá. Eu tenho o objetivo aqui, eu vou abrir a página de objetivos. O meu objetivo é ser fluente em inglês, o meu objetivo é manter a saúde do corpo, o meu objetivo também é se conectar com pessoas novas. Show de bola. Então esse aqui vai ser em breve, ainda não tenho um projeto, depois eu vou criar um projeto pra esse objetivo. A prioridade vai ser um. E pronto, vou voltar aqui nos objetivos. Eu selecionei dois objetivos que são referentes à alma, ou seja, as minhas emoções, meus sentimentos, ao meu intelecto. Então, ser fluente em inglês e me conectar com pessoas novas é dois projetos que eu quero realizar nos próximos dois anos pra conseguir manter a minha alma viva, não é mesmo? Agora sobre o corpo. Manter a saúde do corpo, já coloquei como um objetivo. Acordar cedo vai ser também um objetivo pra esse ano, então status em breve. Prioridade também 1, vou voltar aqui nos objetivos. Depois você pode preencher tudo bonitinho. Então já temos dois objetivos referentes à alma, dois objetivos referentes ao corpo. E agora ao espírito. Quais que podem ser os nossos objetivos relacionados ao nosso espírito? Conexão. Ops. Conexão com Deus todos os dias. Todos os dias eu vou me conectar com a verdadeira fonte. Então, em andamento. Prioridade 1, porque sem a minha conexão com Deus eu não funciono. Então, esse é um objetivo da parte espiritual. Ler o manual todos os dias. Manual é a Bíblia, caso você não saiba o apelido de manual. Porque é o nosso manual de vida, né? Tudo tem lá. Então, ler o manual também está em andamento e é como prioridade 1. Então, eu coloquei dois objetivos para cada esfera da minha vida. Agora eu posso vir aqui nos projetos. Vou voltar aqui. E eu posso criar projeto referente àquele objetivo. Percebe que a gente está fazendo um planejamento aqui. A gente está colocando no papel não só a metinha de perder 5 quilos nesse ano, mas como um planejamento. É algo mais completo, entende? Então, aqui no projeto, eu já tinha colocado como exemplo em outras aulas esses três aqui. Então, eu vou criar mais para a gente ver. Então, eu vou clicar aqui para eu poder criar um projeto. Eu vou criar o projeto referente a manter a saúde do corpo, que é fazer exercício. Então, fazer... Não, vou colocar assim. Exercício. Exercícios diários. Como eu sou uma pessoa flexível e eu já tenho esse hábito, eu amando, eu estou dizendo, né? Eu posso colocar algo mais amplo, que seria qualquer exercício que eu quiser fazer no dia. Se eu quiser fazer uma caminhada, show de bola. Se eu quiser pegar peso na academia, vou até a academia. Se eu quiser fazer só uma aula de dança, vou fazer uma aula de dança. Mas se você não tem essa disciplina, você pode colocar algo específico e alcançar isso. Então, quando você alcançar, você pode tornar um pouquinho mais flexível e colocar aí. Então, qual que é o tipo de projeto? É o projeto pessoal. Posso colocar um prazo, posso colocar uma prioridade. Progresso em breve, em andamento. Vou colocar em andamento. Enfim, recorrência todos os dias, porque vai ser exercícios diários. Aqui, eu até posso criar um novo projeto. Esse aqui é um template, que eu já tinha criado. E eu posso escrever aqui todo o meu planejamento dentro desse projeto. Eu não vou explicar cada coisinha aqui, porque eu já tenho um vídeo sobre isso. Mas eu posso planejar aqui, e ser algo muito mais completo. Qual que é o objetivo com esse projeto? Quais princípios eu quero aplicar nele? O que precisa ser feito? A previsão do resultado, brainstorming e etc, etc. Enfim, já criei um projeto para o corpo. Vou criar só mais dois, que é o projeto da alma e do espírito. Ah, aqui eu posso relacionar com o objetivo, tá? Eu cliquei aqui, nesse primeiro, e é relacionado aos objetivos. Então, eu posso clicar aqui em empty e procurar o meu objetivo. Então, se conectar com pessoas novas é o meu objetivo. E o projeto que vai se referir a esse objetivo vai ser participar de mentorias ao longo do ano. Então, se ao longo do ano, mentorias. Eu vou caçar mentorias para eu participar. Eu vou caçar um jeito de estar perto de pessoas com o mesmo propósito que eu, para fazer mais conexões. Enfim, posso colocar o tipo aqui, o prazo, a prioridade. Posso colocar o progresso em breve. Posso colocar uma data também, um prazo. Se você é bem ruim com essas coisas, se você não é disciplinado, eu recomendo que sim, que você coloque um prazo para você cumprir, para você realmente fazer. Porque sem uma data, a gente vai só empurrando com a barriga. Aí chega lá no final do ano, você fala, nossa, tenho só um mês para fazer todas essas coisas aqui que eu coloquei para fazer e eu não fiz, né? Então, se você puder, põe um prazo também. E aí pode também escrever todo detalhadinho o projeto e tudo mais. Pronto, então já coloquei aqui exercícios diários como um projeto que eu vou cumprir todos os dias para alcançar o objetivo de me manter saudável e também participar de mentoria para alcançar o objetivo de me conectar com novas pessoas nesse ano. E vou criar só mais um como exemplo do espírito plano de leitura. Então, todos os dias eu vou cumprir com o meu plano de leitura. Hoje na internet você pode pesquisar aí, tem vários tipos de plano, tanto anual quanto semestral, quanto plano para dois anos mesmo. Então, você pode escolher aí o que você preferir. Mas, basicamente é isso. Você pode preencher aqui também. Basicamente é isso. Qual que é o objetivo aqui desse vídeo? É fazer você entender que as metas são bem baixas para quem é uma pessoa exponencial, para quem quer alcançar muito, muito além de uma meta. Então, o que eu sugiro para você é criar um objetivo que seja mais amplo, mas que tenha uma visão e que você planeje, tenha um planejamento igual a gente está fazendo aqui. E crie vários projetos, até três no máximo, para não ficar com muita coisa, para você cumprir isso daqui diariamente. É um plano diário. E o último ponto que eu gostaria de frisar aqui nesse vídeo é que você não consegue, a maioria das vezes, a maioria das pessoas não consegue fazer isso sozinha. Ou seja, precisa de um acompanhamento, precisa de pessoas fazendo a mesma coisa para te incentivar, para te motivar. E é por isso também que a maioria das pessoas avacalha nessas metas de fim de ano, porque não tem uma pessoa ali do lado fazendo junto, porque não tem uma pessoa para te impulsionar e falar vai, você consegue, só mais hoje, só mais hoje. E com isso eu tive a brilhante ideia, na verdade já lavo com isso faz um tempinho já no meu coração, para fazer um acompanhamento diário com você, que seria o quê? Você entra no meu Close Friends, é o Close do Cafofo, e lá diariamente eu vou te impulsionar, diariamente eu vou dar conteúdo. Todo dia é algo novo sobre alguma coisa que eu aprendi. Eu tenho muita bagagem, já são cinco anos aqui na internet. Essa vai ser uma oportunidade para eu crescer como pessoa, porque todo dia eu vou ter que te ensinar algo novo. E quem ensina, aprende duas vezes. E é uma oportunidade também para você crescer junto comigo e com outras pessoas também que têm esse objetivo, sabe? Então eu vou tratar em todas as esferas, corpo, alma e espírito. Aquilo que eu já sei, aquilo que eu tenho de bagagem. São vários temas que a gente pode abordar, eu anotei alguns aqui só para te falar. Marketing digital, multipotencialidade, gestão das emoções, liberdade, reino, fazer dinheiro, autoconhecimento, missão de vida, foco, organização, produtividade, etc. Por quê? Porque eu já venho estudando e me aprofundando em todos esses assuntos há cinco anos. Então eu sei que eu tenho muita coisa boa para te passar. Eu vou deixar o link para você entrar para o meu Close do Cafofo aqui embaixo. Você pode entrar durante sete dias e a gente pode fazer esse acompanhamento gratuito. E se você não gostar, você pode cancelar. E você pode cancelar também a qualquer momento. O preço vai ser o preço de um café. Um café. Imagina você sentando em um café com o seu guru preferido da internet e você podendo fazer perguntas para ele. E você pagar esse café para ele. Aqui nesse caso, você vai pagar esse valor de café um mês. Durante um mês. Não precisa pagar todo dia, não precisa pagar toda semana. É o valor do café por um mês. Amanda, por que você está fazendo isso? Por que você está cobrando algo que você poderia fazer de graça? Sabe por que eu não estou fazendo de graça? Porque quando a gente dá as coisas de graça, as pessoas não dão valor. Se você não dá valor nem para a sua própria vida, porque Jesus pagou o preço pela sua vida, você deveria dar valor e você não dá, quem dirá um simples conteúdo que eu dou no Instagram? E a pessoa não vai e não aplica. Então já está decidido que a partir de hoje eu vou dar valor mais, muito mais ao meu trabalho. Com isso, eu quero pegar realmente pessoas comprometidas, eu quero realmente criar uma comunidade para a gente crescer juntos, sabe? Para a gente ter história juntos, para a gente criar experiências juntos. E com isso, não dá para ser tudo de graça, porque as coisas de graça vêm e vão muito fácil. As pessoas não dão valor realmente. Então é isso, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, o Close do Cafofo. Vamos junto nessa jornada comigo, durante esse ano inteiro, fazer essa mentoria diária, fazer esse acompanhamento. E se você gostou desse vídeo, pode deixar um tapa no like, por favor, se inscrever aqui embaixo também se você não for inscrito e deixar a sua sugestão de conteúdo aqui para mim nos comentários, que eu vou adorar ler e responder você, tá bom? Um beijo para você, fica com Deus e até o próximo vídeo. Bye! Bye!